Eita pessoal, ainda tá calor por aqui, tá bem tarde né, tá quente, não é muito quente nós estamos ali na cuspireira ali com a minha irmã, eu vou fazer a barra, agora eu vou ir no posto de gasolina ali pra colocar a gasolina na moto né, na moto não, na verdade eu tô levando um galão pequeno aqui pra colocar gasolina no carro, pra levar as pessoas hoje na casa de Deus, pra entrar no Paraguai, é que nós estamos entrando no Paraguai, 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 é um Paraguai, aqui é o campo do futebol do Paraguai, aqui nos seus homens, aqui são templadas, a sada, a turma aí, vamos ali no pedido, o pedido, o pedido, o pedido, vamos lá no pedido, do Futebol 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 do Futebol, do Futebol do Futebol do Futebol do Futebol do Futebol do Futebol do F